Voltando, gente... Vocês põem aqui... Então, né, eu queria falar, né, que... Já vou falando, né, que tipo, de novo, a gente vai ter que fazer esse vídeo em parte 3, infelizmente. É porque esse vídeo vai ser longo, então... Bom, essas partes ficam espertas, porque uns não-zumbis vão mandar uma pedra em vocês, e vai aparecer um comando pra vocês. Se for no PS2, vai aparecer pra vocês apertarem em X. Isso é um comando que sempre vai aparecer, X. Aí depois vocês apertem o comando pro Leon escapar da pedra. Que na maioria, às vezes, seria em 1, L1, mas às vezes aparece em X quadrado, no PS2, claro. Daí vocês derrubem esses Spinal, né, vocês atirem neles. Aí, ó, nessa parte... Aí, ó, nessa parte aqui... Vou ter esses caras de dinamite. Já tem um ali na frente, se vocês quiserem praticar a mira nele, podem tentar. Só que eu não vou, porque a minha mira não é lá dessas coisas. E também, se vocês quiserem tentar, né, eu já tentei, ter a cabeça de um não-zumbi ali dentro. Mas é difícil de mirar. Nem compensa. Tenta mirar, assim, vocês atirem na dinamite dos zumbis. Que daí já... Ou meio pra baixo do braço. É, mais ou menos assim, a parte do braço. Só que a gente não recomenda fazer isso, porque erra muito o tiro, tudo, então... E cuidado ali na hora de vocês passarem, por causa que tem umas armadilhas de urso ali. É, vai ter as armadilhas, então tomem bastante cuidado. E sempre nos caras de dinamite, atirem na mão deles, que já é uma boa, porque... Daí explode na dinamite e vocês economizam tiram. Também dá pra atirar na dinamite quando ela estiver no ar, que também explode. É, claro. Tá, nesse cara aqui, tipo... Nem precisa gastar tiro nele, só vocês fazerem o esquema que eu tô fazendo. Quase. Ah, vou dar um fora. Tá, vocês peguem o dinheiro que tiver aqui, dos barris que explodiu aqui do dinamite. Peguem essa hand grenade. E, tipo, sai daquele cômodo rápido, senão... É capaz desse cara acertar a gente com a dinamite. Se vocês fazerem isso, que daí, assim, fica mais fácil. Pra poder matar eles. Aí vai ter... Esses cachorros aqui. Peguem munição, spinal. Tipo, a... A munição é um item aleatório, só que o spinal não é. Sempre vai estar lá. Vocês achem esse ninho? Aí vocês vão poder pegar essa gema. Que vocês podem... Essa gema aí, que vocês podem combinar na caneca que a gente pegou no vídeo anterior. Aí vai ter um cachote... É... 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 Pare, vai de me zoar. Vai ter uma... Vai ter um... Puta, como é o nome daquela bolega? Já... Nossa, esqueci. Vai ter uma... Uma munição. Não. O nome daquela... Bolega lá, que a gente... Que a gente pegou de pegar. Vai jogando aí. Eu vou tentar lembrar. Gema. Não, que eu falei errado. Vocês pegam aqui a munição. Esquece. Peguem a munição, né? E o dinheiro ali. Aí, conforme vocês chegarem... Vai chegando perto aí, vocês vão ouvir um armário batendo. Na verdade, vocês não vão saber que é um armário, né? Mas... Vocês vão ouvir isso. Vocês dêem o tiro nas bombas. Dê o tiro nas bombas. Bom, então... Vocês não vão querer encostar nela? Não é uma boa... Não é uma boa encostar nisso. Peguem o dinheiro, a maconha. Empurrem os cachotes. Armário. Armário, cara. Nossa, foi errado tudo de novo, vale. Para de me zoar. Aí, vocês põem... No meu caso, né? X. Para dar check. Bom, enquanto está passando aí, vocês veem a legenda. Eu queria agradecer... A algumas pessoas, né? Que estão apoiando a gente no começo do detonado já, né? O Weird2Wolf, hein? Estava falando umas coisas para a gente lá, né? E também tem um cara que deu umas dicas para a gente, né? Que é o Gabriel Pinheiro Arujo, né? O nome do zonário dele lá no YouTube. E eu queria agradecer a ele e tudo, né? O Weird2Wolf, principalmente ele, que deu umas dicas da hora para a gente. E se vocês tiverem umas dicas para dar para a gente, a gente também agradece. É isso que eu queria, né? Então, queria agradecer a esses caras. Eu também, claro. Eu também, claro. Bom, então, esse vídeo vai acabar por aqui. E assim, acho que não vai ter mesmo a parte 3. Sei lá. Depois a gente vê. Bom, então, o vídeo vai acabar por aqui. Até o próximo vídeo e comentem. Tchau. Tchau. Tchau.